Bom dia, pessoal! Começa aqui mais uma edição do Brasil no Parapan, uma excelente segunda-feira para todos. Aqui a gente está no nosso encontro matinal para falar de tudo o que acontece aqui em Lima, no Peru, palco da sexta edição dos Jogos Parapan-americanos. Ontem, domingo, tivemos o encerramento do judô com mais seis medalhas para o país. A gente teve o atletismo que continua sendo o carro-chefe do Brasil nos Jogos, já medalhando bastante. Tivemos Daniel Dias caindo nas piscinas aqui de Lima e já garantindo mais um ouro para sua coleção. Enfim, tivemos muita coisa interessante. A gente vai contar um pouquinho de tudo para vocês aqui. E do meu lado, quem está como convidado hoje é o nosso chefe de missão no Parapan, o Alberto Martins. O professor Alberto, que é diretor técnico lá do Comitê Paralímpico brasileiro, tem uma vasta experiência aí nessas competições. Professor, primeiramente, bom dia. Obrigado por participar aqui do programa conosco. Bom dia, Renan. Bom dia a todos do Brasil, a todos do Facebook. Para nós é uma grande satisfação, uma alegria muito grande e uma honra poder estar chefiando a delegação do Brasil mais uma vez e estar aqui contando um pouco da história dos Jogos, da história desses campeões, desses heróis paralímpicos. É, quando eu falo que o professor Alberto tem a vasta experiência, eu não estou brincando não. O professor Alberto já foi chefe de missão no Parapan da Cidade do México em 99, Mar del Plata na Argentina em 2003, Rio 2007. Fez esse papel também nos Jogos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, dentre outros eventos, enfim. Tem bastante história aí nessa bagagem, né, professor? É, exatamente. Essa é uma honra que eu acho que para qualquer pessoa que tem essa oportunidade de chefiar a missão do Brasil nos Jogos Paralímpicos. E para mim, especialmente, que já trabalho com o esporte paralímpico, com a pessoa com deficiência. Desde 1982, comecei a chefiar a delegação do Brasil em 2000, ou menos nos mundiais, em 97. Então, para mim, é uma satisfação e uma honra muito grande poder chefiar a delegação do Brasil. E, lógico, cada ano que passa, ou cada evento que passa, aumenta também a responsabilidade. Professor, conta um pouco para a gente qual que é o papel de um chefe de missão numa competição como essa. Quais são as suas principais responsabilidades? Olha, na realidade, o papel do chefe de missão, ele começa bem antes dos Jogos, né? Ele começa já no planejamento da missão, né? Participando da organização junto com o LOC, né? Ou seja, acompanhando a organização, a estrutura de como vai ocorrer os Jogos, né? Todos os aspectos que envolvem os Jogos são acompanhados pelo chefe de missão. E dentro desse acompanhamento, dessa organização, nós começamos a planejar a missão. Planejar toda a logística, planejar convocações, entrar em contato com as confederações, planejar e ter as nossas perspectivas de participação. E quando chegam os Jogos? Aí sim, se o planejamento foi bem realizado, foi bem organizado, nós temos um pouco menos de problemas, um pouco menos de ações nos Jogos, porque já foi feito o que deveria ser feito. Mas o chefe de missão aqui, né? Ele tem a responsabilidade de ter sob controle todas as ações e proporcionar aos atletas, à comissão técnica, toda a estrutura necessária para que eles não tenham preocupações outras que não as suas atividades fins. Ou seja, cair na piscina, ir para a pista, ir para as quadras, né? Ir para as canchas de competições e fazer aquilo que eles treinaram durante aquele período. Então nós, da comissão técnica, nós da chefia de missão, somos responsáveis por dar essa estrutura e principalmente essa segurança técnica, psicológica, emocional para os atletas e a comissão técnica. Legal. O que você tem achado da estrutura do Parapan de Lima como um todo? Olha, a estrutura esportiva, de uma forma geral, a gente tem tido uma estrutura muito boa. Nós não podemos dizer que temos uma estrutura até mesmo de parapan-americanos. Na realidade, o Rio de Janeiro, em 2007, ele inaugurou uma era dos Jogos Parapan-americanos extremamente salutar. A partir do momento em que se fez no mesmo local dos Jogos, utilizando também a mesma arena, a mesma logística, isso melhorou muito os Jogos Parapan-americanos. O que não ocorreu antes com o México, com o Mar del Plata, mas a partir do Rio a gente tem tido uma experiência muito boa com a estrutura dos Jogos. Lógico, em Toronto foi uma estrutura, aqui uma outra estrutura, mas elas vão se assemelhando muito porque uma vai trazendo para a outra as experiências. Até mesmo pessoas que trabalharam nos últimos Jogos Paralímpicos ou nos últimos Jogos Parapan-americanos são aproveitados na organização desses Jogos Parapan-americanos. Então, a organização, em termos de estrutura, ela está muito boa. Nós não temos a reclamar de transporte. Numa cidade como Lima, onde o transporte realmente, o trânsito é realmente muito intenso, esse transporte conta com uma necessidade de planejamento muito grande. E é o que a gente orientou os nossos técnicos, os nossos coordenadores técnicos, um cuidado muito grande com o trânsito, com a saída, mesmo com a linha dedicada, a gente pode ter algum problema. Não esquecer nada para trás, como ocorreu o caso da Argentina com o uniforme. A gente, inclusive, orientou, por favor, leve os dois, porque se esquecer não dá tempo de voltar. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado para que ocorra tudo bem. Mas tem ocorrido bem satisfatório. O que nós temos ainda, às vezes, alguns senões, é mais com relação à organização técnica, e que muitas vezes não é nem culpa da organização local. É mesmo da organização do Comitê Paralímpico Internacional, que tem alguns problemas técnicos, algumas exigências das federações e confederações internacionais, que muitas vezes traz algum entrave na organização técnica. Mas, de uma forma geral, eu diria que está sendo uma realização muito boa. A abertura foi fantástica, sensacional. Acho que foi uma, se não a melhor, uma das melhores aberturas dignas de Jogos Paralímpicos. E a organização, a receptividade do povo peruano, dos voluntários, é magnífica. Não só da organização, mas também do povo peruano, tem sido realmente algo de destaque nesses Jogos Parapan-Americanos. É, muito bacana. Isso que o professor Alberto falou dos peruanos, a gente até já citou aqui, num programa anterior, essa questão do relacionamento que os peruanos têm com os brasileiros como um todo. E a gente que está sempre circulando ali nas áreas esportivas, às vezes tem que levar um atleta para dar uma entrevista para alguma emissora, ou tem que acompanhar algum acontecimento. Não é raro você ver os peruanos parando os atletas, querendo tirar medalha, querendo olhar as medalhas, querendo tirar fotos. Quer dizer, eles têm um carinho, e quando vê que é do Brasil, principalmente, parece que esse carinho aflora. E outra questão que o professor comentou, né, toda a parte logística, toda a parte estrutural dos Jogos a gente consegue cuidar. Mas as questões da cidade, as dificuldades da cidade e o trânsito aqui de Lima é um dos grandes entraves, um dos grandes problemas, aí não tem muito o que fazer. Os espaços aqui, as arenas esportivas aqui, elas estão espalhadas por partes centrais e periféricas, então, às vezes, esse deslocamento tem que ser muito bem planejado e não pode ter atraso. As equipes têm que estar sempre nos horários certinhos para pegar os transportes oficiais para não ter esse tipo de problema. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a competição, passar para o quadro de medalhas atualizado após os resultados de domingo. O Brasil continua firme e forte no topo do quadro de medalhas, a gente já tem 79 ao todo. Agora são 27 medalhas de ouro, 23 de prata e 29 de bronze. E aí, na sequência, os Estados Unidos vêm na segunda colocação com 47 pódios, são 18 ouros, 15 pratas e 14 bronzes. E, na sequência, México e Argentina. O Brasil, portanto, bem com uma vantagem já considerável no quadro de medalhas, a gente sempre reforça que, desde Rio, 2007, o Brasil venceu todas as edições de jogos para pan-americanos. Foi assim no Rio, foi assim em Guadalajara, 2011, e foi assim em Toronto, 2015. E aí, eu já passo de novo a bola aqui para o professor Alberto. A gente também tem sempre reforçado que essa é a maior delegação da história do Brasil, são 337 atletas. A gente tem participantes em todas as 17 modalidades. E aí, dado esse histórico que eu acabei de comentar, recente, do Brasil em edições de para-pans, e dado esse início de competição em Lima com um desempenho tão bom, acho que já era esperado que a gente tivesse essa margem já no... A gente está entrando hoje no segundo dia oficial, o terceiro dia oficial da competição. Acho que já era esperado que a gente tivesse essa margem, né, professor? É, a gente sempre faz parte também do nosso planejamento estratégico ter algumas perspectivas. Logicamente, quando se trata de número de medalhas, são variáveis que às vezes a gente não controla. Então, se você pega no judô, milésimo de segundo, você toma um impum. Ou mesmo na natação, ou no atletismo, que ocorrem, pode ocorrer uma desclassificação. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma desclassificação, né, por detalhe, mas que é regra, né? O atleta pisou na linha, na curva, né, na raia, então foi desclassificado. Então, essas variáveis, muitas vezes, elas não são controláveis, né? Principalmente quando se trata de atletas paralímpicos, que muitas vezes a própria limitação, né, causada pela deficiência pode ocorrer durante alguma questão, durante a prova. Mas era, sim, esperado que a gente pudesse alcançar. Lógico, a nossa meta é sempre superar a anterior. E a questão do número de atletas na delegação, muitas vezes, ela não é o mais importante, né? Mas a gente também tem, no nosso planejamento estratégico, né, um investimento maior, um investimento grande, um cuidado na nossa renovação. Então, por exemplo, esse aumento do número também se deveu a esse planejamento de trazer mais jovens, de trazer mais mulheres, né, que está dentro desse planejamento estratégico nosso até 2025. Ou seja, até o Rio de Janeiro, quando nós ganhamos a realização dos Jogos do Rio de Janeiro, a preocupação principal do Comitê Paralímpico foi que tivesse uma equipe madura, uma equipe pronta para disputar os Jogos em casa, né? A partir do Rio de Janeiro, a preocupação nossa também é manter isso, mas de olho em 2024 e 2028. Da renovação dos ciclos. Exatamente. Porque senão nós vamos chegar... Poderíamos fazer ainda um bom papel em Tóquio, mas precisamos ter essa renovação, né? Nós temos atletas já, não digo em fim de carreira, mas já querendo fazer a sua transição. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, esses Jogos Parapanamericanos também serviu para dar a esses jovens, né, a experiência de um grande evento para que pudessem estar prontos já para 2024. É, a gente comentou, o professor Alberto tem experiência com o paradisporto desde 1982. Professor, quando a gente pensa no que eram as modalidades paralímpicas lá atrás e olha para os dias atuais, o que o senhor colocaria e pontuaria como as principais mudanças? E aí, especialmente falando no caso do Brasil, o que evoluiu de lá para cá nos aspectos técnicos, organizacionais, enfim, que balanço que o senhor faria dessa longa jornada das modalidades paralímpicas? Olha, eu diria que foram várias mudanças. A primeira mudança foi exatamente a questão da profissionalização do próprio movimento paralímpico, do Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir da sua criação, né, então a sua organização profissional, né, deu suporte para o desenvolvimento do esporte paralímpico. Esse é um ponto. E tudo isso decorre em sequência. Então, por exemplo, o nível de informação da sociedade, de conscientização da sociedade, acerca do esporte paralímpico, acerca da potencialidade e da capacidade da pessoa com deficiência através da prática do esporte. Esse foi um outro movimento gerador do desenvolvimento. Com essa organização, os próprios atletas paralímpicos já viram que não bastava só o talento, mas também a sua profissionalização, a sua dedicação como esporte e não apenas como um lazer, como uma reabilitação. Então, esse foi um aspecto. A organização das competições no Brasil, né, fazendo parte também desse desenvolvimento e, logicamente, culminando com a própria estrutura que esses atletas começaram a receber, o olhar da sociedade, o olhar do governo, o olhar dos patrocinadores que não viam mais ou não veem mais o esporte paralímpico como simplesmente uma ação social, mas um investimento seguro, um investimento em que ele está investindo num produto sério, num produto que realmente traz, logicamente, os benefícios sociais, mas traz também um investimento midiático, um investimento de marketing na sua marca, um investimento de segurança. Então, isso tem mudado muito o esporte paralímpico e foi o que a gente observou durante todo esse tempo. Eu acho que até, fazendo aqui um comentário mais pessoal, até falando da parte de comunicação do esporte paralímpico, professor, algo que eu venho notando e que eu acho muito importante e os atletas, principalmente, sempre batem nessa tecla é o fato de a gente olhar para o esporte paralímpico como ele tem que ser visto com atletas de alto rendimento e não sempre batendo na tecla da superação, que, ok, é legal a gente falar da superação, das histórias de vida, é muito importante estar no conjunto do atleta, mas a gente reforçar a questão também dos resultados, das cobranças, coisas de um atleta convencional, que a gente, quando vai falar do esporte convencional, a gente sempre fala assim das cobranças, dos resultados, com o esporte paralímpico também, acho que isso vem mudando e hoje em dia as pessoas já também observam o esporte paralímpico com um olhar também mais desse lado. Se o senhor concorda com isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que a cobrança hoje do atleta paralímpico, se não é a mesma, hoje, para nós no Brasil, ela tem um pouco maior, porque nós já acostumamos a nossa comunidade, a nossa sociedade, a mídia brasileira, a essa performance do esporte paralímpico. Então, a gente tem quase que a obrigação de estar sempre mexendo, se movimentando para que estejamos sempre melhor. E um outro ponto que eu até me esqueci de falar anteriormente, que, para mim, foi um marco no desenvolvimento do esporte paralímpico, foi que o Comitê Paralímpico vislumbrou a parceria com a academia, com as universidades, com a ciência. Enquanto o esporte paralímpico, numa época, era somente voluntariado, a partir do momento em que a ciência entra, ela também dá um desenvolvimento bem maior para o esporte paralímpico. Haja vista que hoje nós estamos aqui com biomecânico, com fisiologistas, com nutricionistas, com psicólogos, com um apoio complementar a área técnica. E isso, para o atleta, é muito importante. Então, realmente, essa mudança foi radical. E a gente vai observando que a tendência é que, cada vez mais, essa performance se melhore com a questão da ciência, e, logicamente, a responsabilidade na mesma proporção. Sem dúvida. Vamos falar, então, dos destaques de domingo nas competições. Eu comentei aqui na abertura do programa que o atletismo é sempre o nosso carro-chefe, é um grande ganhador de medalhas. Não poderia ser diferente. Já são 28 pódios da modalidade. Conquistamos 12 ouros, 7 pratas e 9 bronzes. E algum dos destaques de domingo, a gente pode falar, por exemplo, da estreia do Petrúcio Ferreira. O Petrúcio conquistou o seu primeiro ouro aqui em Lima. Ganhou a prova dos 400 metros, tem 47. Com um tempo de 49 segundos e 25, foi o único competidor da modalidade dele, dessa categoria, a correr abaixo dos 50 segundos na série. E vale sempre a gente reforçar, né? Os 400 metros não é especialidade do Petrúcio. O Petrúcio é o recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, mas aqui em Lima ele resolveu priorizar os 400 e ganhou aí com sobras a prova dele. A gente teve também uma dobradinha no lançamento de dardo F55. O ouro ficou com o Sandro Varello, com a marca de 31,30, 31 metros e 30. E a prata com o Wallace de Oliveira, marca de 27,42 metros. Outra dobradinha no salto em distância feminino T11, 12. Modalidade voltada para atletas com deficiência visual. A Gabriela Mendonça conseguiu um novo recorde para Pan-Americano. Conseguiu saltar 5,34 metros. E a Clélia Rodrigues saltou 4,15 para a prata. Tivemos também destaque aqui no lançamento de disco na classe F11. O Alessandro Rodrigo da Silva conquistou a medalha de ouro. Professor, foram 15 medalhas do atletismo só no domingo. Acho que começamos bem, né? Começamos muito bem. Começamos muito bem com o atletismo. Logicamente, a gente ainda tem alguns dias para confirmar essa hegemonia do atletismo. O atletismo é uma modalidade que traz ou que coloca em jogo um número de medalhas bastante grande. E a gente tem esse investimento desde a base até mesmo a alta performance. Então, a gente sempre espera do atletismo uma atuação muito boa. No caso do Petrúcio, como você falou, Petrúcio é um atleta fora da curva, né? Porque é um atleta de velocidade, é o atleta mais veloz do mundo hoje ainda, né? Então, e partir para os 400 metros, porque a prova dos 200 não está sendo oferecida, nem nos Jogos Pan-Americanos, nem nos Jogos Paralímpicos. Então, o Petrúcio buscou uma outra alternativa, um outro desafio, que é os 400 metros, que é uma prova diferente do que normalmente o velocista faz. Mas ele o fez com bastante competência. Lógico, aí também a gente não pode desprezar o dedo do técnico, né? Que faz não só a questão do treinamento, mas também a questão da estratégia da prova. O técnico elabora a estratégia, mas também o atleta tem que obedecer a essa estratégia, o que muitas vezes não ocorre durante a prova. Então, isso é um trabalho em conjunto e não só o Petrúcio, mas todos os atletas estão aí de parabéns, porque estão colocando em prova todos os seus treinamentos. É verdade. O judô também ontem encerrou a participação aqui nos Jogos de Lima, com mais seis medalhas, foram três de ouro. A Maggie Emerich confirmou o favoritismo dela na categoria mais 70 quilos. A Lúcia Teixeira também era favorita na categoria até 57 quilos e ficou com ouro. E acho que a grande revelação aí do judô para os próximos ciclos, o Luan Pimentel conquistou um ouro de forma avassaladora, atropelou os adversários dele, categoria até 73 quilos. É um garoto de apenas 21 anos, acho que ainda tem uma longa jornada aí no judô pela frente. Foi muito bem. A gente teve também a Rebeca Souza com a prata na categoria mais 70 quilos, a mesma categoria da Maggie. A Alana Maldonado ficou com a prata na categoria dela até 70 quilos. A Alana é atual líder do ranking, atual campeã mundial. E logo na primeira luta, a luta que abriu as competições da categoria dela, ela enfrentou a mexicana, a Alenia, que é a grande rival da Alana. Infelizmente, ela não conseguiu derrotar a mexicana. E aí, como o sistema de disputas do judô aqui são todas as lutaduras contra todas, todas competem entre si, no fim das contas a mexicana venceu todas e ficou com ouro e deixou a Alana na prata. E o Arley Arruda, o Arley Pereira, conquistou o bronze também na categoria até 81 quilos. Então, o judô brasileiro, saldo final, professor. 11 medalhas, 4 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. O judô também sempre medalhando bastante para a gente, né? Sim, o judô, para nós, eu acho que não só com o paralímpico, mas o próprio olímpico também, tem sido uma modalidade que sempre tem se destacado nos jogos para pan-americanos, nos jogos pan-americanos, paralímpicos e jogos olímpicos. E para nós não poderia ser diferente. Nós temos um grande ícone do judô, que é o Antônio Tenório, que continua aí ainda apesar... Conquistou um bronze também no sábado. Conquistou um bronze, teve um problema de junções de classe, depois separa, depois junta novamente. E isso traz para o atleta, principalmente para o atleta de judô, um problema sério, que ele tem que controlar o seu peso. E muitas vezes perder peso ou ganhar peso em um espaço muito curto de tempo. Então isso traz um problema. Mas como eu disse anteriormente até em uma entrevista, o Tenório é um atleta em que a gente pode esperar tudo dele. Apesar já da sua longevidade no esporte, né? É um atleta aí de quatro medalhas paralímpicas. Então a gente, porque é um atleta realmente determinado. Então o judô realmente é uma modalidade que sempre tem sido destaque em grandes jogos. É verdade. E falando também da natação, eu comentei do Daniel Dias também na abertura do programa. A natação, só no primeiro dia, já foram também 15 medalhas. Cinco de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. O Daniel Dias chegou à sua vigésima oitava medalha em jogos para pan-americanos. Ele foi ouro nos 50 metros costas. Fez um tempo de 36 segundos e 78. Mais de oito segundos de diferença sobre o segundo colocado. O Daniel Dias também arrebentou. Lembrando que ele pode chegar a 31 medalhas até sábado, data que encerram as competições de natação. Então certamente a gente vai ter mais Daniel Dias no pódio aqui em Lima. Tivemos também duas dobradinhas na natação. Uma em família, inclusive as irmãs Débora e Beatriz Carneiro. Elas ficaram respectivamente em primeiro e segundo lugares nos 100 metros peitos SB14, para deficientes intelectuais. A gente teve também o Vanilton Filho e o Rui Ter Silva, ouro e prata, nos 100 metros borboleta da classe S9. E outro destaque também o Felipe Rodrigues, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros livre, categoria S10. Falando um pouquinho de esportes coletivos, a gente teve a estreia vitoriosa das seleções de golbol, que também estão aqui em Lima defendendo os títulos, tanto no masculino quanto no feminino. As meninas ganharam do Canadá por 9 a 2 e os rapazes derrotaram a Argentina por 9 a 3. A Argentina, que por sinal foi a nossa rival também no futebol de 5 e no futebol de 7. Melhor para o futebol de 7, que ganhou por 2 a 0. O futebol de 5 voltou a empatar, já tinha empatado com a Colômbia na estreia sem gols. Ontem, mais uma vez, uma partida super truncada. A Argentina retrancada, como sempre, quando joga contra a seleção de futebol de 5. O jogo terminou 0 a 0. O Brasil vai buscar uma primeira vitória hoje contra o México para não tomar nenhum susto e conseguir a sonhada vaga na final, que está todo mundo esperando aqui em Lima. Professor, vamos passar um pouco para a agenda do dia? Vamos lá. Falar dos principais destaques dessa segunda-feira. Eu vou ler aqui tudo o que a gente tem de bacana para vocês acompanharem. E lembrando sempre que vocês acompanham a gente nas redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente traz muita informação, entrevistas, bastidores, enfim, os resultados atualizados em tempo real também no site do CPB. Então, vamos passar aqui para a agenda do dia? Às 10 horas, a gente tem o basquete em cadeira de rodas feminino Brasil e Chile. A partir das 11, a gente tem o tiro esportivo. O Geraldo Von Rosenthal, que já ganhou duas medalhas, volta a competir hoje, com o Sérgio Vida e o Ricardo Costa, na categoria P1, e o Carlos Garletti, na categoria R6. A partir das 11 da manhã, começam as provas de natação. Temos mais brasileiros caindo nas piscinas aqui de Lima. Às 13 horas, começam as competições do tênis em cadeira de rodas. Às 14h30, a gente tem o basquete em cadeira de rodas masculino Brasil e Estados Unidos, um jogaço. Às 14h30, também temos o golbol feminino, com Brasil e Costa Rica, a segunda partida das meninas. Depois, a partir das 15 horas, vôlei sentado feminino Brasil e Peru. Às 15h30, futebol de sete, com Brasil e Colômbia. Às 16h45, começam as provas de ciclismo. Às 17h, o atletismo volta à Sena, aqui em Lima. Mesmo horário também, 17h, a gente tem golbol masculino, com Brasil e México. Futebol de cinco, com Brasil e México. Tênis de mesa por equipes. E o rugby em cadeiras de rodas, a semifinal, já o Brasil enfrenta o Canadá. Aí já mais para a parte da noite, aqui em Lima, 19h aqui em Lima, 21h aí no Brasil, começam as provas de natação. E para encerrar, essa segunda-feira gorda, essa segunda-feira cheia de competição, a gente tem o vôlei sentado masculino, às 23h, Brasil e Colômbia. Repetindo, vocês podem acompanhar as modalidades pelas redes sociais do CPB. A gente está usando sempre a hashtag Brasil no Parapan. E pelo site oficial aqui da competição de Lima, eles têm disponibilizado as transmissões por link. Vocês podem acompanhar algumas competições também pela internet. Então, não dá para passar a segunda-feira em branco, né, professor? Exatamente. Não vai faltar esporte paralímpico para o pessoal acompanhar lá no Brasil. Para quem gosta de esporte, principalmente do esporte paralímpico, eu acho que os Jogos Parapan-americanos é um prato cheio para que a gente possa realmente ter esporte por mais uma semana recheados. Nós esperamos de ouro para o Brasil e que possamos aí ouvir cada vez mais vezes por dia a bandeira subindo e o hino brasileiro tocando nos estádios, nas pistas e nas piscinas. A minha voz da consciência aqui, a minha direção está pedindo para eu falar uma informação. Não tem problema, meu caro Rafael Senna. Você pode dizer qual é a informação que eu preciso dizer aqui ao vivo? Pode falar. Pode ver. Claro. Vou fazer aqui um mea culpa. Além das redes sociais do CPB, além do site oficial, além do site da competição, nossos parceiros do Sport TV estão transmitindo. O Sport TV 2 está transmitindo as competições de atletismo, de natação. Claro, peço desculpas aqui, faço minha mea culpa ao Sport TV e ao meu mestre de consciência aqui, Rafael Senna. Acho que isso, Renan, é um grande marco para o desenvolvimento do esporte paralímpico. Eu me lembro que em Atlanta, que nós do Comitê Paralímpico, já Atlanta, Sydney, levávamos a imprensa para dar conhecimento à sociedade brasileira do esporte paralímpico. Hoje nós temos uma grande emissora comprando o direito de transmissão e fazendo questão de colocar para a comunidade o esporte paralímpico brasileiro. Isso, para nós, é um dos maiores marcos do desenvolvimento, da plasticidade, da importância do esporte paralímpico no nosso país. Verdade. São mais de 80 horas de transmissão do Sport TV, então é muito bom mesmo a gente ter essa cobertura inédita de um canal, de uma emissora do Brasil. Gente, encerramos aqui o nosso terceiro capítulo do Brasil no Parapão, hoje um pouquinho mais extenso, mas por um ótimo motivo. A gente teve bastante história aqui para contar com o professor Alberto, que é o nosso chefe de emissão. Professor, muito obrigado, muito bom a gente ter alguém com tanto conhecimento do esporte paralímpico podendo passar isso também para o pessoal lá de casa. Eu que agradeço, Enan, e eu espero que possa retornar aqui, de repente, no final, fazer esse balanço e que a gente consiga atingir as metas que nós nos propusemos. Já está convidado, já previamente convidado. Muito obrigado. Gente, um abraço então para todos, uma excelente segunda-feira. Amanhã de manhã estamos de volta com mais um Brasil no Parapã. Um abraço e até mais. Tchau!